O que é a juventude? Renovação e muita energia. É isso que a gente vê aqui na 10ª Conferência Nacional do PCdoB. A juventude está presente e participando do debate. Maria das Neves, lutadora dos direitos das mulheres, dos direitos por liberdade e por democracia. O que você está achando da 10ª Conferência Nacional, da Luciana, presidenta do PCdoB, a partir agora da conferência, e dos desafios que a gente tem aí pela frente? A conferência renova nossos sonhos e a nossa esperança. Não há nada mais atual do que a luta socialista, do que a luta comunista. E o PCdoB, mais uma vez, está na vanguarda da luta pelo empoderamento das mulheres, afirmando que é na política o lugar para as mulheres. Empoderar as mulheres também é aprofundar a democracia brasileira. Portanto, nós acreditamos que esse momento dessa conferência é um momento histórico, ímpar, para a luta das feministas, comunistas do nosso país. E a nossa juventude se inspira com quadros como a deputada Luciana Santos, que nós teremos a honra de ter como presidenta do nosso partido. E isso faz com que a nossa juventude possa olhar para o PCdoB e ver que aqui é o lugar das meninas e dos meninos do Brasil, que lutam por um Brasil mais justo, mais igualitário, lutam pelo fim de todas as opressões, pelo fim do machismo, da homofobia, lutam por mais direitos sociais, civis e políticos. Portanto, o PCdoB, apesar de ser o partido mais antigo da esquerda brasileira, se mostra jovem, atual e necessário para ajudar a presidenta Dilma a fazer com que o Brasil aprofunde nas mudanças necessárias e nós possamos iniciar um novo ciclo de conquista de direitos para a população, para a juventude e para as mulheres no nosso país. Eu sou Joane Motta, direta da 10ª Conferência Nacional do PCdoB para a TV Vermelho.